Professor Igor, enquanto a gente está conversando, a gente vai convidar também um professor de educação física, o Sandro Machado, que é brasileiro, ele mora em Londres, e para ele falar como é que está o dia a dia e a rotina, né? Tantas homenagens sendo prestadas nesses dias todos em Londres. Bom dia, Sandro, tudo bem? Te convido então para participar da entrevista aqui com a gente, seja bem-vindo. Conta para a gente, você é professor de educação física, gostaria de saber a sua rotina, como é que está, e as ruas aí de Londres, se tem muitas homenagens também sendo prestadas nesse momento. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os telespectadores. Como o colega mesmo disse, aqui em Londres é um momento, não só para o londrino, mas para o mundo, muito inusitado, né? Desse momento histórico, as pessoas estão muito eufóricas na rua, eu moro um pouco mais afastado do centro, moro na parte norte de Londres, uma cidade grande, mas nos supermercados, farmácias, nos pontos públicos mesmo, não se fala de outro assunto na televisão, se fala o tempo inteiro, né? E nas regiões mais próximas aos palácios. Então, isso tem muitas fotos da rainha por toda a cidade, muitas lojas, grifes, todas fazendo homenagem. Aqui não se fala em outro assunto, eu acredito que nos próximos dias isso vai se intensificar com a chegada do corpo da rainha. Então, se eu não me engano, na quarta-feira, acho que o corpo chega por aqui. Então, isso vai ficar ainda mais... E a cidade está muito cheia, muitas delegações, muitos chefes de Estado chegando, muita imprensa do mundo todo, muito turista. Não se fala de outro assunto aqui no Reino Unido. E o seu trabalho, você é professor, você está conseguindo manter a rotina normal de trabalho, os alunos estão frequentando as aulas, como que está isso? Sim, sim, os alunos frequentam as aulas, mas o assunto é sempre o mesmo. E até curioso, a gente muitas das vezes pergunta para eles o que eles acham de tudo isso. Alguns são a favores, outros não, mas todos têm muito respeito, muito carinho, muita gratificação. É curioso isso, para um chefe de Estado, ela é muito querida aqui no Reino Unido, as pessoas gostam muito e é interessante isso. E você, antes, você já mora há quanto tempo aí em Londres? Em Londres, há seis meses. Eu havia vivido na Irlanda, que também pertence, né? E por lá também não se fala em outro assunto. Você já tinha visto algum momento assim parecido antes aí também, lá na Irlanda? Não, com uma figura pública, não. Com uma figura pública, sim, não. É uma comoção muito grande, assim. É um amor, você vê que as pessoas realmente gostam muito dela, gostam muito da família real. É diferente. Para mim, está sendo muito novo viver essa experiência. E faz parte da história do mundo, né? E o que se fala no dia a dia, já que as pessoas conversam e comentam muito sobre esse assunto? O que é mais comum? O que eles costumam comentar? Além dos diversos elogios, dá a incerteza. Como é que vai ser essa transição? Como é que vai ser o novo chefe, o rei? Pelo caso, a rainha era uma pessoa muito querida, ela era uma pessoa emblemática no sentido... Ela era muito humana, ela conversava muito com as pessoas no dia a dia, as pessoas que estavam próximas a ela, sentiam essa energia, esse calor humano. E fica um pouco essa incerteza, como é que vai ser agora, se o novo chefe, ele vai ser como ela, se ele vai ser mais amigável, friendly, né? Então, eles costumam dizer muito a respeito disso, da diplomacia, né? Sim. A gente está com o Igor Lucena, que é professor, e está comentando esse assunto, falando mais da parte política também. Se tiver alguma pergunta que quiser fazer para o Sandro, Igor, pode perguntar agora. Sandro, como é que você está assistindo, do ponto de vista real, a parte de mobilização de segurança? A gente sabe que esses movimentos são intensos, vamos assistir a chegada de chefes de Estado e outros membros ao redor da Inglaterra. Já há uma grande movimentação de serviços públicos na área de segurança, não só para esses iniciais festejos, mas para os festejos subsequentes, quando a gente vê a cidade de Londres praticamente lotada nos próximos dias? Sim. Londres é uma cidade, hoje, eu considero muito segura. E eu já havia visto algumas vezes a troca da guarda nos palácios, e eu percebi, nesse sábado eu fui ver, inclusive eu consegui ficar muito próximo da passagem do rei, e a segurança está redobrada. Os pontos de acesso, eles estão cada vez mais difíceis, tudo muito bem organizado, bem demarcado, os pontos onde a imprensa fica, os pontos onde as pessoas, os adaptos, os curiosos, os turistas, podem adentrar e ter contato muito bem direcionado, muitas grades, muito policiamento, muito policiamento, em vários pontos estão fechados, as estações de metrô, muito policiamento, eu nunca vi isso aqui em Londres. Muito bem, muitos movimentos muito diferentes e novos, então, para você. Sim. Bom, a gente te agradece, então, Sandro, obrigada aí pela sua participação. Eu agradeço a sua participação. Por ter parado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. Até mais, então, bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos, bom dia para todo mundo no Brasil, um abraço.